É uma tela instalada aqui no Centro de Sete Lagos, vocês podem ver, tela muito bem presa, com os lanchinhos, puxa, isso quem faz é tela de acuril, o telefone é 319-8772-3364. Então a gente sempre está protegendo a vida, sempre fazendo material muito bom, de boa qualidade, vocês podem ver, é uma rede de malha 5x5, o buraquinho dela, cor preta, os ganchos bem presos nas paredes, você pode olhar de baixo, em cima, então é uma coisa assim, muito bem fixada, muito bem colocada. Telas de acuril, sempre protegendo vidas, o telefone é 319-8772-3364, vocês podem ver, está vendo, muito bem fixa, o pessoal está colocando muito pouco gancho, colocando gancho inadequado, então a gente trabalha com a melhor rede do mercado, fazendo o melhor.